Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no nosso vídeo de hoje a gente vai testar junto aí o desempenho do chip para RGH 360 Ace V3, tá? A gente vai fazer aí diversos testes aí para saber o tempo de boot. Essa daqui é a minha instalação, como vocês podem observar, a instalação padrão, né? Esse aparelho aqui é um Xbox 360 Slim do nosso amigo aí Diego Ort, lá da cidade de Americana, São Paulo, que nos enviou aí o aparelho para poder fazer uma limpeza e troca de chip porque o desbloqueio era antigo, né? E obviamente demorava muito tempo para poder ligar o game, tá? E aí eu teria muito bem a opção de já colocar um chip 360 Ace V5 aqui, mas eu optei por colocar um chip 360 Ace V3. E o porquê? Porque o chip 360 Ace V3 me ofereceu o melhor desempenho. E isso é prova que o 360 Ace V5, né? Que promete uma estabilidade de boot, que promete o melhor desempenho, não funciona bem em todas as placas. Por quê? Porque tem N fatores que podem fazer o console demorar o tempo de boot, né? Os fatores podem partir desde as memórias, né? Que ficam aqui embaixo do dissipador, que são esses quadradinhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, mas eu vou pegar aqui uma caneta, beleza? Para mostrar para vocês aqui, ó. Esses quadradinhos aqui são as memórias do console. Olha aqui, ó. Memória, beleza? Esses quadradinhos aqui que ficam debaixo do... No caso da GPU, né? Obviamente, aí as memórias influenciam muito no tempo de boot, né? Outro fator também podem ser relacionados à dissipação da energia, né? Eu digo dissipação no sentido de distribuição da energia, né? Possa ser que às vezes os reguladores estejam com algum problema e a voltagem não chega de forma correta. Então é importante também a verificação e a medição dos reguladores de voltagem aqui em cima para poder saber se tudo está chegando bem no sentido de voltagem, tá? Diferenças dos chips, né? É interessante a gente falar sobre isso, né? É importante. Você observa que nós temos aqui um cristal na placa do Xbox e um cristal no chip, né? O 360i Cv3, ele tem o cristal, né? O 360i Cv5 não tem o cristal. Então ele utiliza ali o próprio cristal do console, né? Com a utilização dos pontos adicionais do lado do KSB ou do PSB, tá bom? Da PSB ou KSB nesse ponto aqui. Você tem chip, no caso, fios a mais, né? Para poder ligar no chip do V5. Enquanto no V3 você tem aí o sistema padrão, tá bom? Bom, setor de alimentação do chip. Aqui no V3, nesse chip aqui, nós temos uma necessidade de alimentação de 5 volts, tá? Pode ver que eu estou pegando deste ponto aqui da placa. Enquanto no Waze V5 você tem um sistema de alimentação de apenas 3 volts. Então a alimentação correta chegando do chip é importante para poder determinar o tempo de boot. Um outro fator também que altera aí o tempo de boot é a durabilidade e a vida útil, não só das memórias, mas também da GPU. Por quê? Porque se a sua GPU está ruim, se possivelmente ela está com um bolho ou já passou por um reballe, por um reflow ou coisa do gênero, pode acontecer de na hora que o chip começar a pulsar, ele simplesmente pular o ciclo. Nessa de pular o ciclo, simplesmente existe sim uma demora no tempo de boot. Então o tempo de boot pode variar por N fatores, tá bom? Muitas das vezes até mesmo o capacitor aqui do lado da GPU pode também interferir no tempo de boot. Então é importante que toda a sua placa-mãe do seu console esteja em plena harmonia, tá? Bom, eu coloquei aqui nesse console o 360X V5 e o ciclo nesse console só acontecia a partir do sexto pulso. Ou seja, a partir do sexto pulso do chip que nós tínhamos então na tela aí acontecendo o boot, né? Obviamente aí agora a gente vai testar junto, tá? Vamos ver como que ficou aí o desempenho neste game aqui, tá bom? Então vamos lá, galera. Eu obtenho em colocar o V3 porque eu achei que ficou o melhor resultado. Eu vou mostrar para vocês agora. O console está desligado e vamos mostrar aqui para vocês. Então é importante que vocês tenham em mente, tá? Deixa eu só acertar aqui o encaixe, né? É importante que vocês tenham em mente que não tenhamos somente um chip aí salvador da pátria, né? Prontinho. Um chip salvador da pátria que no caso seria o ACE V5. Óbvio, é importante que você tenha chips de outras marcas, tá bom? Bom, observa que o cooler está meio que acelerado aí porque o cliente optou em deixar o cooler acelerado através do Dash Launch, mas como eu irei atualizar este console, eu vou consertar isso daí também, deixar o cooler de forma automática e consertar também a atualização, tá? Pode ver que também já ligou, já deu o glitch, tá certo? Observa. Vamos contar sempre o pulso ali. Então eu vou desligar e ligar várias vezes. Como que a gente conta o pulso? Toda vez que o chip ali, a luzinha verde piscar, a gente contabiliza um pulso e a gente vai meio que contar em quantos pulso ele simplesmente, quantos ciclos, né? Ele simplesmente vai dar o start, ó, deu em um ciclo, tá bom? Já girou aqui e já apareceu aqui, ó, tá? Eu vou mostrar pra você, é importante eu falar isso daí porque verificando o chip, o vídeo que eu fiz do ACE V5, dá a impressão que colocar em qualquer console o ACE V5, ele simplesmente iria salvar o seu tempo de boot. E não é bem assim. Neste caso desse console aqui, ele já tinha até passado por reflow, cara, aqui no KSB. Então uma vez que aqui no KSB nós tínhamos já um excesso de fluxo aqui em volta que chegou a minar na parte de baixo do console. E não foi feito por mim, o console já veio pra cá sim. Tanto é que a gente fez uma limpeza completa no aparelho, tá bom? Pode ver que ele está extremamente limpo, né? Então é importante dizer também que não é todo aparelho que vem pra cá que a gente faz vídeo, mas são aparelhos importantes que a gente tem que mostrar para o pessoal como que está o desempenho, como que foi realmente feito no aparelho e o que que temos aí de tempo, como é que eu diria, de resultado final calculado no tempo anterior que o console tinha, né? Isso aí é importante também. Bom, então o 360 Ace V3, como vocês podem observar, ele está apresentando pra gente um tempo que eu considero normal, considero bastante razoável, enquanto o Ace V5 não me apresentou um bom resultado nesta placa aqui, tá bom? Então eu optei em colocar o Ace V3 porque eu achei que o resultado ficou mais estável. Uma vez que o Ace V3 não tem a estabilidade do tempo de boot, mas o Ace V3 ele tem então um tempo de boot bem interessante, tá? Então, obviamente, eu estou mostrando pra vocês diversos liga e desliga pra que vocês possam acompanhar o tempo e aqui no time, no cantinho aí, eu estou deixando pra vocês em quanto tempo o console está ligando, ou seja, em quantos ciclos, né, o console está ligando. Lembrando que o cliente alegou que sempre o console ligava acima de um minuto, né? Tinha momentos ali que ele ligava antes, mas tinha momentos que realmente o console não ligava, né? Então isso aqui é um vídeo importantíssimo pra poder mostrar pra vocês o tempo de boot. observa que neste momento o chip parou de pulsar, ele irá retornar o pulso aqui, ó, aí retornou, você viu que ele parou de pulsar. O que acontece? Quando o chip para de pulsar aqui, tá certo? Ele automaticamente neste console, ele faz uma reinicialização do próprio sistema interno e faz a tentativa de boot como foi realizada com sucesso aqui. Isso aqui, galera, é diferente de pular o ciclo, tá? Quando o console pula o ciclo, a luzinha do chip, ela dá várias piscadinhas assim e pula o ciclo e ele continua pulsando de forma infinita. Neste caso, sim, é defeito da GPU, tá bom? Neste caso é defeito da GPU. Então é importante você observar ali sempre o chip e o pulsamento do chip para poder identificar o defeito do console, tá? E muitas das vezes passar para o cliente, né? Então isso aí é importante. Bom, como eu disse pra vocês, esse console aqui foi nos enviado para poder fazer uma limpeza no game, uma troca de chip e o cliente pediu também que a gente atualizasse o kernel via programador, tá bom? Para que não houvesse falhas, tá? No sistema. Então tá aqui, tô mostrando pra vocês aqui como que ficou o resultado, né? Olha isso. Beleza? Mostrando aqui a instalação do chip também e vamos ver ali o tempo de boot que é o que nos interessa, tá bom? Eu tô deixando no cantinho da tela aqui sempre marcado em quantos ciclos o console está iniciando, né? Porque o chip vai dando ciclo, né? O console aceita ou não aquele determinado ciclo e obviamente faz com que o tempo de boot fique estável ou não, tá? Lembrando, eu quero dizer estável de Ah, o console não demora um minuto para ligar, né? Ah, o console não demora 40 segundos para ligar. Nesse sentido, não de estabilidade de tempo de boot. Se você tem um RGH, tenha em mente não existe boot único, tá? Exemplo, daqui 3 ciclos o console liga daqui 4 ciclos o console liga ou coisas do gênero, tá bom? Bom, galera, então é isso. Eu tô mostrando pra vocês aqui como que tá o desempenho do 360X V3 neste console aqui, tá? Vale lembrar que o tempo de boot em cada aparelho ele pode ser único, tá bom? E lembrando também que o tempo de boot ele acontece devido a vários fatores, tá? Devido às memórias do console estarem boas a GPU está bem, a KSB está bem, tá certo? É importante que tudo esteja bom no seu console e tudo esteja com uma vida bem interessante pra que tudo possa acontecer aí de forma natural, tá? Isso é lógico, galera. Se você pegar um console com defeito de GPU é óbvio, né, que o ciclo irá ficar pulando ali interminavelmente. Lembrando também que respondendo já a pergunta do vídeo anterior nós estamos utilizando a programação padrão do chip, tá? Não fizemos reprogramação. Existem times aí pra você poder reprogramar o chip da Ace que te entregam um ótimo resultado mas nós aqui estamos utilizando a programação padrão, tá? Então tá aqui pra gente poder finalizar aí o nosso vídeo, tá bom? Mostrando pra vocês o desempenho do 360 Ace V3 na placa Corona no Xbox 360 Slim. Então é importante falar também que não é porque nesse vídeo aqui o videogame tá ligando, sei lá, em às vezes dois ciclos, três ciclos que no seu videogame também vai acontecer isso, tá? No seu videogame pode acontecer de o 360 Ace V3 não entregar um bom resultado e o V5 entregar um bom resultado. Então é importante que você tenha diversos modelos de chips aí na sua oficina, no seu laboratório pra que você possa ir colocando e verificar qual deles aí entrega pra você o melhor resultado o melhor rendimento, tá bom? Bom, então é isso aí galera. Nesse vídeo aqui eu mostrei pra vocês um pouquinho da minha instalação aqui do 360 Ace V3, tá? No qual vale lembrar que chip não melhora desempenho do videogame. chip não turbina o videogame chip não dá mais força para o videogame a função do chip é na hora que você ligar o chip pulsar emitir onda para a sua GPU e obviamente aí através desse círculo da onda ele acontecer isso aqui, ó que a gente chama de boot do console. A finalidade do chip é isso, tá? Então no caso, em resumo, tá? Lego o chip tem como finalidade fazer o seu console ligar mais rápido ou não, tá? Essa aqui é a finalidade aí do chip, tá bom? Bom galera, então é isso. Eu queria deixar isso claro pra vocês conforme a gente for testando novos chips aí eu vou estar trazendo pra vocês os resultados, tá bom? Então isso aqui é importante apenas um vídeo demonstrativo pra vocês pra que não haja dúvida pra que não haja nenhum tipo de como é que eu diria de suspeita sobre o nosso conteúdo tudo aqui com a minha instalação aqui da forma que que eu sempre faço tá certo? Eu sempre envio para os clientes que enviam aparelho pra gente aqui não só a forma que o seu videogame está antes como também a forma que ele vai ficar ou ele está depois da nossa revisão e também depois do nosso reparo vale lembrar que se você optar em enviar aparelhos pra gente tenha em mente que você terá o custo com o frete tá? Isso aí é importante você ter em mente então verifica de acordo com o seu orçamento aí no seu cliente no seu técnico né? Da sua cidade da sua região seu técnico de confiança caso na sua cidade não tenha técnico de confiança e você quiser optar em enviar pra gente os nossos dados estão aqui na descrição do vídeo mas tem a ciência que você terá o custo adicional do frete tá? De contrapartida você pode verificar sobre a forma que nós trabalhamos né? A forma que realmente é o nosso serviço e obviamente o que nós garantimos pra você é satisfação total com o nosso trabalho tá? A gente entrega resultado ao contrário de muitos por aí Bom, mas está aqui né galera mostrando pra vocês também um diferencial bem interessante do Ace V3 se comparado com o Ace V5 tá bom? É isso aí galera eu vou ficando por aqui quero desejar a todos aquele grande forte abraço e até a próxima Vale Tchau